Os nossos sentimentos aí é toda a família. Olha o Santa chegando com o Renatinho, tentou tocar ali pro Daniel Costa, já vai chegando, a bola pro meio pro João Paulo. Arrumou pro Alain Vieira, disparou pro gol, jogou por cima. E com 24 segundos o Alain Vieira já soltou uma palada de canhota, mandando a bola por sobre o gol, reveja aí ó. Deixa eu aproveitar então pra já passar a lista do banco do Mojão. A torcida vai, é quem parte é o Anderson, bola fechada, o desvio do Renato pra linha de fundo. A defesa do Santa Cruz acompanhou, a posição do Renato era legalíssima, ele esticou a perna esquerda e se desvia. O Mojão faz 1x0, olha a viagem da bola aí ó, ó o Renato, chegou a fração de segundo atrasado. Faz o giro, o Alain passa, o Renatinho prendeu um pouquinho, o Alain cruzou, bola fechada, Daniel sai mal, toca mal. Sobrou pro Daniel Costa por cobertura, jogou pra fora, caprichou, olhou, preparou de novo. A saída errada do Daniel, o Dunguinha complicou mais ainda, ó o Daniel Costa. Volta no Dunguinha, tá livre o Dieguinho, o Anderson pegou o pé esquerdo, bateu pro gol, ela foi embora. E olha que o Thiago Cardoso tava com a visão em coberta, veja de novo ó. O espaço que o Anderson teve pra bater, ó o Thiago. Daniel Costa cobra rápido, Luizinho. João Paulo de primeira pro Renatinho, girou, bateu, que lindo, lance, ela passou à direita do Daniel e tem razão o Renatinho pra colocar as mãos na cabeça. Olha que jogada bonita, ó. Botou no peito e já girou na canhota, firme. Mais uma vez pra você conferir, ó. E o Daniel, o impaciente Marcelo Martelotti, João Paulo cruza, corta mais uma, Pablo sobrou pro Daniel, costa de sola. Fazia tempo que eu não vi uma finalização assim, com a sola do pé. Vamos ver de novo, ó. É que a bola tava longe do Daniel, ó. Pra ele se ajeitar, né, pra bater pro gol. Então ele enfiou o pé. Boa bola pro Luizinho, lindo, lance, cruzamento pro Bruno Moraes. Aí chega com ele, Dieguinho, joga pra escanteio. Jogadaça do Luizinho agora, ó. Com o pé direito, ele já deu um toque na frente e rolou pro Bruno Moraes. O Dieguinho fez uma cobertura maravilhosa. De novo, o Luizinho, ó, consciente. Ergueu a cabeça e o Dieguinho perfeito na cobertura. Olha lá, vem a cobrança do Daniel Costa, vem levantamento, bola bem aberta. O hábito tá no pênalti. Penalidade máxima ao árbitro, o Wilton Pereira Sampaio. Ele deu um amarelo pro Anderson. Um pênalti em cima do Alemão. É um lance pra gente ver de novo, hein. O Wilton Pereira Sampaio marcou penalidade do Anderson. Vamos ver o lance. A bola vai partir. Olha o Anderson aqui, ó. Com o Alemão. A bola já tá em jogo. Partiu o Daniel Costa. Olhou pra área, pé direito. Gol! Gol! É de Daniel Costa. É do Santa Cruz aqui em Itu. E olha que ele olhou. Ele segurou a passada até o último instante, ó. E o Daniel não se mexeu. Aí ele teve que escolher o canto. E bateu firme de pé direito no canto direito da rede. Lá vem o Santa Cruz, roubada de bola. Renatinho bateu pro gol. Sobrou no rebote pro Bruno Moraes. Gol! É de Bruno Moraes. É do Santa Cruz. Quase na primeira divisão. Uma paulada no Renatinho. O Daniel espalmou pro meio. O Bruno Moraes ajeitou e soltou a perna. Ela foi quente. O Daniel não pegou. Ela foi embora pro fundo do barbante. Bruno Moraes. Camisa nova. É centroavante. O Daniel tá impedido. O Daniel inteligente meio que prendeu. Bileu passou desimpedido. O Daniel bateu. Ela vai sobrar ali pro... Pro Raniel. Cortou. Pé esquerdo bateu no canto. Sobrou pro terceiro. Daniel entrou. Gol! Gol! É de Bileu. É do Santa Cruz na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Bileu. Chute do Daniel Costa. Bateu no meio do caminho. Sobrou ali pro Raniel. Ele cortou. Chutou. O Daniel rebateu. O Bileu escorou. E o Daniel foi com bola e tudo pro fundo do barbante. Chute do Raniel. Defesa do Daniel. Bileu completou. A finta bonita ali no Anderson. Olha o Raniel na finta de corpo. Deixou pelo caminho. O Jonathan Raniel carregou. O Luizinho tá livre. Raniel bateu. O Daniel jogou pra escanteio. E o Luizinho tava livre pra fazer 4 a 0. O Raniel fez uma bela jogada. Olha aí. No campo de defesa. Fez a finta ali no Jonathan. Passadas largas, o Jonathan ficou pelo caminho. E aí o Daniel estica. Vitor. Daniel Costa. Boa bola ali pro Raniel. Linda ajeitada de peito pro Luizinho. Bateu por cima. Grande lance do Santa Cruz. Olha o arremato do Luizinho. Ajeitou com o pé direito e bateu de canhota.